Estamos aqui na descida do Vaca Caí aqui em São Gabriel, para cá vai para o rio Vaca Caí, agora nós vamos acompanhar aqui a descida do Vaca Caí na Presidente Vargas. Vamos mostrar para vocês o que é São Gabriel. Aqui é a Presidente Vargas, lá em cima fica o Anjo Arcanjo e aqui desce para o Vaca Caí.